Ninguém paga minhas contas mesmo, eu quero é forrosa Hoje vou amanhecer o dia com a galega pra beijar, beijar, beijar Vem, vem falando em meu nome, cara feia pra mim é fome Hoje eu vou dar virote, sem ter hora pra chegar Com a galega ou nada, high lux, bancando tudo, eu tô no fluxo Garçom desce o absoluto, que hoje eu luxo, que hoje eu luxo Com a galega ou nada, high lux, bancando tudo, eu tô no fluxo Ninguém paga minhas contas mesmo, eu quero é forrosa Hoje eu vou amanhecer o dia com a galega pra beijar, beijar, beijar Vem, vem falando em meu nome, cara feia pra mim é fome Hoje eu vou dar virote, sem ter hora pra parar Com a galega ou nada, high lux, bancando tudo, eu tô no fluxo Garçom desce o absoluto, que hoje eu luxo, que hoje eu luxo Com a galega ou nada, high lux, bancando tudo, eu tô no fluxo Garçom desce o absoluto, que hoje eu luxo, eu tô no fluxo O bagaço bom, menino Açoita aí, cumpadre Açoita aí, cumpadre